Olá pessoal, eu sou o Itus e este é o VGN Dragonfly F1, o mouse do review de hoje. Ele possui duas opções de cores disponíveis, branca e preta, e quatro versões, sendo a versão de entrada a F1, que vai até 1K de polyrate, a versão intermediária a versão F1 Pro, que vai até 4K de polyrate, mas com a MCU mais modesta, e as versões high-end, a F1 Pro Max e a F1 MOBA, que vai até 4K de polyrate e utiliza o MCU Nordic. Para as comparações, adquiri a versão F1 Pro Max. No entanto, todas as informações técnicas relativas às outras versões serão informadas e comparadas no decorrer do review. A UVK utiliza critérios objetivos para formular as notas técnicas e critérios subjetivos pós-testes, para análise de performance e impressões gerais. Então, se você curte periféricos com foco em jogos competitivos e quer ficar sempre atualizado com os lançamentos, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Ah, não deixa de assistir a gameplay com lo-fi de fundo e comentários de impressões gerais no final do vídeo. A embalagem do VGN Dragonfly F1 Pro Max é básica, com a parte externa bem resistente e o seu interior bem acolchoado. Num contexto geral, ela protege bem o mouse e itens da embalagem, e todas as versões possuem o mesmo tipo de embalagem com o mesmo conteúdo. Seu unbox é básico e completo, possuindo todos os itens necessários com uma qualidade mediana. Comprei de forma separada o receptor VGN 4K. A embalagem também é básica, mas tem mais qualidade que a caixa do receptor 4K da Lanzu, por exemplo. Temos como conteúdo da embalagem o mouse, um manual de uso, um cabo que simula para corde com boa qualidade e flexibilidade, que é USB para USB-C, um extensor do receptor, que é USB para USB-C com a logo da marca, o receptor de 2.4 GHz, que também possui o logo da marca, grips de qualidade bem simples, que se assemelham aos aftermarket vendidos no AliExpress e fits adicionais. Na caixa do Dongo 4K, temos como conteúdo um breve manual e o próprio Dongo 4K. Como material, a VGN utilizou em todas as versões do F1 um plástico fosco, sem diferenças de material na parte superior e inferior, e nenhuma feature de vazamento no shape para economia de peso, o que torna sua construção bem sólida e resistente. O plástico é leve e maleável, e tem uma qualidade regular. De todo modo, o revestimento mediano não passa a sensação de um produto premium, além de não otimizar o grip e deslizar um pouco quando a mão fica suada, acumulando sujeira, marcas de suor e manchas com o uso prolongado. Num contexto geral, a construção é boa, e não passa a impressão de fragilidade, mas ao apertar forte em vários locais, o mouse sofre deformações leves em diversos pontos. De todo modo, não chega a ser um problema no uso comum. No acabamento, o mouse não possui rebarba, nem plástico sobrando em nenhum ponto. Na região inferior, temos um espaço para guardar o receptor de 2.4 GHz, no entanto, ela fica acima da linha dos feeds quando estaca um receptor, então, de um ponto de vista geral, é melhor tirar tanto o receptor como a tampa protetora, para evitar que o mouse fique raspando nos pads, e obter um deslize mais suave. Ao retirar a tampa, é possível verificar como a construção é firme, e mesmo a balança forte, nada chacoalha no interior do mouse. Como observação, cada versão difere entre si pelo design do logo de libélula na região traseira superior, e o nome, que identifica a versão na lateral do mouse. As versões do Dragonfly F1 possuem variação de peso. O modelo F1 simples e o modelo F1 Pro pesam 49g. Já nos modelos F1 MOBA e F1 PROMAX, é informado pelo fabricante o peso de 55g. Na minha balança, e no modelo F1 Pro Max, obtive o resultado de 55g. A sua distribuição de peso é centralizada, que é minha preferência de uso por otimizar o movimento de flick. Seu shape tem formato simétrico e tamanho médio, com medidas de 121.2mm de comprimento, 63.5mm de largura e 37.6mm de altura, e com um volume de grip de 58mm. Suas curvas são suaves, e seu shape lembra do G Pro X Super Lite, mas sendo menor, e portanto mais versátil em termos de possibilidades de pegada. Comparado a Lanzu Atlantis, ele é menor, e com um volume de grip menor, mas ainda assim, não se enquadra na categoria de um mouse mini, tendo medidas superiores aos do Lanzu Atlantis mini. O F1 pode ser utilizado por usuários com mãos de todos os tamanhos, mas somente em pegadas específicas. Em mãos grandes, ele fica otimizado para fingertip e claw. Em mãos médias, é possível utilizar todos os tipos de pegada, mas palme acaba não sendo tão confortável, pela posição dos botões laterais. Em mãos pequenas, palme e claw são as pegadas principais. Na minha mão de 18cm, uma mão de tamanho médio, ele vai naturalmente para uma pegada claw mais relaxada. Os feats são de PTFE virgem, com bordas arredondadas. No design, são semelhantes aos feats do Vipermin, cobrido de forma média a região inferior. Seu deslize é rápido, sendo um pouco mais lentos que os feats Tiger Ice. Eles performam melhor em mousepads speed com deslize rápido. Quando utilizado em mousepads control de deslize lento, os feats perdem um pouco a identidade, ficando em um meio termo, que não conseguem expressar nem as características de deslize speed e nem control, e na prática o deslize fica ruim. Quanto a durabilidade, eles parecem ser bem resistentes e duráveis, mas recomendo a troca dos feats para um melhor desempenho, principalmente se for utilizar em mousepads control de deslize o mousepads control de deslize e o mousepads control de deslize. Foram utilizados, nos botões principais, os switches Kalil Black Mamba de 90 milhões de cliques. Na versão MOBA, os switches utilizados são uma variação dos One 80M, os Cold Bear Pink Dot, que é da mesma linha dos Blue Shell Pink Dot utilizados nos mouses da Lanzoom. Os botões principais tem formato anatômico e com descanso de dedo. Na minha versão de teste, que utiliza os switches Kalil Black Mamba, temos na implementação botões com uma tatilidade bem crispy, e os cliques são agradáveis e espamáveis, sendo mais crispies e com melhor tatilidade, na minha opinião, que os One 80M e as suas variações. Na implementação desses switches, o clique é uniforme em toda a região dos botões, e é possível notar um pre-travel considerável e um post-travel leve, que apesar de evidente, não incomoda ou atrapalha no uso geral. Os botões laterais utilizam switches Kalil, que não ficam bem posicionados para usuários com mãos pequenas e grandes. Como característica, eles são bem saltados para fora da carcaça, e seus cliques são crispies e responsivos, com praticamente nenhum pre-travel e com um post-travel intenso, que vai atrapalhar quem costuma apertar os botões laterais até o final. O seu scroll utiliza um codificador mecânico TTC Silver de 9mm, e no botão de scroll usa switches Kalil GE 2.0. Na sua implementação, o scroll possui rigidez média, com 24 passos muito bem definidos e uma tatilidade excepcional. Existe um wobble mínimo nos botões principais, que pode ser visualizado de forma muito discreta e não vai atrapalhar o uso. Nos botões auxiliares, os botões laterais possuem um wobble leve, que também não prejudica o uso. O scroll está muito bem centralizado na carcaça. Nas versões F1 e F1 Pro, o fabricante informa que a bateria possui 250 mAh, com duração média de 40 horas na versão F1 e 60 horas na versão Pro, utilizando estas em 1000 Hz de poli-rate. Já as versões F1 Pro Max e F1 MOBA possuem bateria de 390 mAh e proporcionam 130 horas de duração em 1000 Hz de poli-rate. Fiz testes com a versão Pro Max, em 4000 Hz de poli-rate, e a bateria durou aproximadamente 56 horas. Pelo padrão de comparação, utilizado como base 1000 Hz de poli-rate, a bateria possui durabilidade acima da média. Para recarga, ele possui uma entrada USB tipo C, e é possível utilizar o mouse enquanto recarrega. Em performance bruta, a versão F1 possui um AMCU-BK-SB Carpenter Union, um AMCU de entrada que vai até 1000 Hz de poli-rate, e possui ajustes básicos de configuração. A versão F1 Pro possui um AMCU Nordic 52833, um AMCU de entrada que vai até 4000 Hz de poli-rate, e possui ajustes e configurações avançadas. Já a versão F1 Pro Max e F1 MOBA possui a AMCU Nordic 52840, que é um AMCU de ponta, e vai até 4000 Hz de poli-rate, sendo compatível com ajustes e configurações avançadas de mouses high-end. Além disso, as versões F1 Pro, F1 Pro Max e F1 MOBA possuem uma solução de otimização para redução de interferência de sinal, desenvolvida pela VGN para as AMCU Nordic, denominada Smart Speed Wireless. Garante uma comunicação mouse PC sem delay e sendo afetada de forma mínima pela interferência gerada por outros aparelhos wireless do ambiente. O sensor utilizado em todas as versões é o PixArt PAW3395. Atualmente, ele é o sensor de ponta para mouse sem fio, indo de 50 dpi a 26.000 dpi, que podem ser ajustados de 50 em 50 dentro do software, e configurados para ajustes de forma manual no botão na região inferior em até 6 estágios. O 3395 está bem implementado em todas as versões do VGN F1 e possui um lift-off de distância mínima para registro de 1 mm, editável no software para até 2 mm, e um poli-rate que vai até 1000 Hz e que pode ser editado no software em 4 estágios, 125, 250, 500 e 1000 Hz, com um receptor de 2.4 GHz que já vem incluso. Já com o Dongle 4K vendido separadamente, é possível utilizar nas versões F1 Pro, F1 Pro Max e F1 MOBA também em 2000 e 4000 Hz de poli-rate. O seu software de configuração é o VGN Hub, sendo muito completo e com muitas configurações e ajustes avançados, além da possibilidade de atualizações automáticas e manuais de software e firmware dos produtos da VGN. Muito intuitivo, é nele que fazemos o pareamento do Dongle 4K com o mouse, e para isso existe uma tela específica, e basta que o usuário siga os passos indicados. Um ponto importante é que a quantidade de ajustes pode ser uma faca de 2 gumes, e existem relatos de usuários que brincaram os seus mouses por utilizar de forma errada as opções ou não seguir as orientações da tela. De todo modo, existe uma opção no próprio software para recuperação. No entanto, achar os firmware de base pode ser algo bem difícil, eu os encontrei em um fórum chinês da VGN, deixarei os links na descrição, tanto do firmware de base como do software de base. Sobre os ajustes finos, é possível reeditar o poli-rate para até 4K, adicionar macros, configurar DPI e ajustar os estágios para uso no botão manual. Comprei a minha versão no AliExpress e ela custou R$ 286,00. O Dongle 4K custou R$ 127,00. Eu não fui taxado na importação e ela demorou 27 dias. Eu tive que refazer essa parte do vídeo, porque no dia que eu fiz o vídeo ainda não tinha entrado remessa conforme e agora o programa remessa conforme está ativo, e o mouse passou a custar R$ 550,00 e o Dongle 4K custou R$ 155,00. Para os testes, utilizei a versão F1 Pro Max e alternei o uso por 10 dias em diversos mousepads com características distintas, usando no Kovac como a Entrain, Valorant para FPS tático e Warzone 2.0 para FPS de track. Alternei também os monitores para os testes em 1000 Hz e 4000 Hz. Utilizei 3 modelos de monitores, com resoluções nativas de 2K 144 Hz, 1K 280 Hz e 2K 280 Hz. Os botões principais foram bem regulares e o fato de terem esse formato anatômico não ajudou e nem atrapalhou o uso. Os switches foram bem responsivos e a sensação crisp dos switches Kalil 8.0, na minha opinião, é a melhor que existe no mercado se tratando de switches mecânicos. Não percebi latência nos cliques, mesmo quando deixei o mouse mais distante do receptor. Nos botões secundários, os laterais estão em uma posição que é agradável para minha pegada e tamanho de mão. No entanto, o fato de eles serem saltados de forma demasiada para fora do shape ocasionava alguns acionamentos por acidente, já que tenho o costume de deixar o dedão já posicionado acima dos botões laterais. Quando me acostumei com essa característica do botão, não tive mais o problema citado. Quanto a sua tatilidade, ela foi excepcional e mesmo o post-travel sendo alto, não tive problemas com essas características, pois não costumo pressionar o botão até o fim. O scroll possui uma rigidez alta, que é a minha preferência. Na implementação, a sua tatilidade, passos e centralização ficaram impecáveis e dignas de mouses high-end. A sua construção e acabamento, de um modo geral, são bons. O material utilizado é de qualidade, mas o seu revestimento e aspecto não é de nível premium e rapidamente era possível notar manchas de suor e acúmulo de sujeira. Com o uso prolongado, o mouse ficava escorregadio, e era necessário uma limpeza para manter a aderência no grip, o que torna o uso de grips praticamente obrigatórios para esse mouse. O seu peso está bem distribuído e centralizado, e deixaram o seu uso mais confortável e aumentaram a minha precisão nos movimentos de flick. Os Fits Stock performam melhor em mouse pads de delíze rápido. Preferi trocar os Fits por Point Fits universais da marca Tiger e utilizar com o Pad Control Kingsui Pro 2, também da marca Tiger. Sobre a performance bruta de sensor, a tecnologia Smart Speed Wireless realmente fez a diferença em 1000 Hz de Poli-Rate. Era possível utilizar o mouse sem nenhum problema técnico, como spin-out, perda de rastreio ou redução da precisão, mesmo com o receptor mais afastado do mouse e com vários tipos de itens wireless na minha mesa. Para o uso em 4000 Hz, era necessário deixar o receptor próximo, visto que todos os problemas técnicos citados apareceram quando fiz os testes com o receptor 4K mais afastado do mouse. Quando deixei ele próximo, ele teve uma performance excepcional. A nota técnica do VGN Dragonfly F1 Pro Max foi 9.6, com nota overall de 8.7, o que dá a ele ranking B, sendo um mouse que aliou performance técnica, qualidade de construção e versatilidade de uso, pois o seu tamanho e formato do shape se adapta a mãos de diferentes tamanhos com diferentes tipos de pegada. Atualmente, o Dragonfly F1 é um mouse compatível com o 4K com uma excelente relação custo-benefício vendido no AliExpress. Em performance bruta e configurações de ajustes finos, ele se mostra excepcional e briga com mouses high-end nesse quesito. O plástico utilizado no shape, a construção e o acabamento ainda são de mouses custo-benefício, mas o seu preço excelente facilita o acesso a um mouse com excelentes componentes técnicos, novas tecnologias e com uma implementação praticamente impecável dessas tecnologias. Antes de finalizar, quero agradecer a quem assistiu o vídeo até o final, eu espero que ele tenha ajudado na escolha do seu próximo periférico. Caso tenha alguma dúvida ou necessite de alguma informação complementar, deixe a sua pergunta nos comentários. comentários. Não esquece de deixar o like para fortalecer e de conferir os outros vídeos do canal. até a próxima. Até a próxima. Tchau.